...da Academia de Trovas, aqui do Rio de Janeiro, o Caruso para ler uma trova para a gente, redigida pelo Clério, em homenagem ao dia de hoje. Boa tarde a todos, eu não subo aqui no palco por motivos óbvios, não dá para pegar o microfone direito com a minha altura. Clério César Borges. Boa noite, meus senhores, boa noite, pessoal. A festa dos trovadores, mas alegria geral. Em nome do município, agradeço pessoalmente. Obrigado desde o princípio por você estar aqui presente. A trova bem feita e canta nos toca profundamente. A minha alegria é tanta que fico muito contente. Suas trovas são louvores que chegam como uma prece, pois todos são trovadores, a classe do CTC agradece. Obrigada, Caruso. O Clube dos Trovadores Capixabas foi fundado por Clério Borges, trovador capixaba, no dia 1º de julho de 1980, com base numa ideia do escritor e historiador de trova do Brasil, Enno Teodoro Vanck. Em 18 de novembro de 2017, o TCT transformou-se em Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas e Trovadores, a CLAP. Para comemorar o aniversário do TCT, foram organizados anualmente seminários nacionais de trova, que aconteceram de 81 a 2000, sendo que em 2001 foram iniciados os congressos brasileiros de trovadores. Em 2018 foram realizados dois congressos, o 14º congresso na cidade de Itaúna, no mês de julho, e o 15º na cidade de Santa Tereza, no mês de novembro. Para este ano estão programados mais dois eventos, que eu já mencionei, e são 50 acadêmicos titulares e 39 acadêmicos correspondentes, no Brasil e no exterior. Neste momento faremos a composição da mesa para a abertura dos trabalhos, e convidamos, então, o presidente, o senhor Clério José Borges, que vai presidir a mesa os trabalhos. Convidamos o representante do deputado, Marcelo Calero, tinha chegado... a pessoa está aí agora no momento? Não, não? Não? Ah, um momento. Foi? Ela pediu? Sim. Ah, sim. Ah, tá. Ah, sim, tá. A pessoa veio só para informar que ele vai chegar mais tarde, tá bom. Eu sabia que ele vinha para o Rio, para o evento, tinha outro também. Convidamos a senhora Kemp Nank, viúva do patrono, acadêmico, escritor, historiador de trovas no Brasil, Teodoro Vank. A senhora Irmã está presente? Está. Prazer. Convidamos os presentes para que se coloquem de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. A senhora Irmã está presente? A senhora Irmã está presente? Ouviram de piranga as margens vastas De um povo heróico, grado, retumbante E o sol da liberdade, raios fúgios Brilhou no céu da pátria decisante Se o melhor é essa igualdade Conseguimos um saco pra suporte Entre o cheiro, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, que a grava só nos salve Trazimos o início do mar e o bíblio De amor e de esperança a terra desce Se em teu famoso céu e jovem líquido A imagem do cruzeiro desfalece Gigante pela própria natureza É jovem forte, quadro e do colôsso De branco como estrelas, a grandeza Terra adorada Entre o dois mil é chucas, o pátria e a glória Os filhos deste sol é mãe de Gil Pátria amada, Brasil A grandeza É jovem forte, quadro e do colôsso A grandeza É jovem forte, quadro e do colôsso A grandeza É jovem lá, que a grandeza É jovem líquido O peitado é terra